Já de volta do nosso comercial, eu acho que nós vamos começar, o Victor vai começar cantando uma música. E preste bem atenção na letra, porque esta música ele fez para a mãe dele, tá? Ele fez essa música para ela. Então preste atenção na letra. Música Vinícius, Victor, o músico, não necessariamente nessa ordem. Herdeiros do seu sorriso gigante, herdeiros do seu coração de mãe, Que ser meu amor, a sua vez chegou. Agora a dona Miriam vai colher, plantar, regar, cuidar, colher. Agora é a hora de colher, plantar, regar, cuidar, colher. Bem-vindos ao meu mundo, Alzheimer. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo ótimo. Obrigada por ter vindo no programa. E eu que agradeço o ouvinte. Eu agradeço o Mauro. O Mauro falou assim, também eles levam o Victor para o programa, porque ele tem a história para contar para você, para nós todos, né? Então assim a gente fica sabendo um pouquinho mais também das pessoas, né? Que são portadores de doenças, como o de Parkinson, Alzheimer e coisas parecidas. Victor, então a tua mãe começou com Alzheimer em 2019, é isso? Isso. O diagnóstico veio em 2019, porém... Tão cedo? Cedo. Mas o que antecede o diagnóstico são os sintomas, né? Os sintomas, eles por vezes demoram mais de 15 anos para eles serem externalizados, né? Porque você imagina uma pessoa que tem uma sensação de que está esquecendo as coisas, de que está tendo confusões. Por vezes ela fica com vergonha de expressar essa ausência de memória e acaba não falando para ninguém, né? Então por vezes a pessoa guarda por muito tempo isso. Isso acontece também com as pessoas que têm mal de Parkinson, né? Porque quanto tempo elas não ficam segurando ali para não tremer, né? Para não mostrar, para não demonstrar antes de falar. Além desses sintomas escondidos, né? Algumas coisas tiveram no caminho, como depressão. Ela teve depressão. Ela foi um tempo que ela foi bipolar. Ela começou a ter um isolamento social. Todos os sintomas que antecedem o Alzheimer são parecidos com esse, né? Como esse de isolamento social. Sabe aquela pessoa que fazia alguma atividade física, encontrava sempre com os amigos e passa a se isolar mais. Às vezes passa a deixar de lado um pouco a higiene. Minha mãe não teve muito essa parte da higiene porque ela sempre foi muito, muito higiênica e muito vaidosa. Ela gostava de salão de beleza e tal. Então, ela sempre manteve isso. Só que ela se protegeu por muito tempo. Ela sabia que ela tinha uma tendência a ter um problema parecido. Então, ela anotava tudo. Ela tinha cadernos e cadernos de anotações que ela trazia com ela coisas do cotidiano. Contas matemáticas, contas de casa. Então, por muito tempo ela se protegeu dessa maneira. E até que em 2018, houve um episódio em que ela negociou a casa dela em troca de um apartamento. Sim. E no dia seguinte ela não lembrou que ela tinha feito a negociação. Ah, entendi. E aí os corretores entraram em contato comigo. Falaram, Victor, olha, tem algo errado acontecendo e tal. E aí começou-se a investigação. Então, levamos para neuro, fazer testes clínicos e pedimos também exames de tomografia, né? Para ver se havia alguma disfunção mais acelerada. Ou poderia também ser um tumor, né? Cerebral. Tem várias opções que têm que ser descartadas, né? Principalmente por conta da idade dela. Até chegar no diagnóstico de Alzheimer para conseguir começar um tratamento, né? Agora os exames foram feitos todos aqui em Marama ou foi feito fora? Alguns exames aqui, outros exames em Maringá. Ela morou por um tempo em Maringá com o meu irmão. E nós passamos os atendimentos para lá, né? Da neuro, por exemplo, ela ainda acompanha em Maringá. Mas também tem o acompanhamento aqui pela UBS, pela Prefeitura de Morama. Temos profissionais aqui em Morama hoje que estabeleceram esse trabalho com ela. Dá para fazer tudo pelo SUS? Não tudo. Mas por opção nossa também. Por exemplo, a gente queria já entrar logo com o tratamento de fonoaudióloga. Já demos também a entrada pelo SUS. Entendeu? Para daí quando sair pelo SUS, a gente substitui, né? Só passa para daí atender pelo SUS. Mas hoje a gente faz um atendimento particular com a fono dela. Sim, porque tem muitas doenças que precisa de médico com bastante frequência. Muitas doenças. Mas Parkinson e Alzheimer é uma doença também bastante diferenciada, né? Sim. E que precisa de acompanhamentos. Exato. E tudo isso é muito caro. Sim. O principal tratamento, na verdade, Tamiris, é o dia a dia, né? É o amor, é o carinho. A fonoaudióloga vem uma vez por semana em casa, né? Então, o trabalho dela para que seja com qualidade, ela precisa de 90% do familiar, do cuidador, que seja, né? Mas ela precisa desse braço estendido dentro de casa, junto ao paciente, para que o trabalho dela e de todos os outros tratamentos continuem dando certo, né? Você é cantor já há 15 anos. Eu falei assim, não, ele tem uma criança de menino, né, gente? Ele tem 31 anos. E já há 15 anos ele canta. Então, você tem a tua vida de cantor. Você tem um filhinho, qual que é o nome dele? Daniel. O Daniel, idade? Oito anos. Oito anos? Daniel, beijo para você, que Deus abençoe. Pena que você não veio com seu pai, né? Adoro criança. Mas um beijo para você. Cuida bem da vó. Agora, você, a tua vida de cantor, E você resolveu pegar a sua mãe para morar com você? Foi. E como que foi tudo isso? E como que está sendo a tua vida no dia a dia? No início de 2020, foi quando a pandemia se instaurou para nós. A minha vida de cantor, né? A prática em si, como banda e os eventos como foram cessados, eu ganhei oportunidade. Essa oportunidade foi de estar mais perto da minha mãe, né? Porque, em um determinado momento, meu irmão estava cuidando dela lá em Maringá. E falou, olha, Vitor, eu preciso de sua ajuda. Eu não estou aguentando sozinho. E é muito difícil, né? Para o familiar. E tudo bem, eu vou para o Maringá. Ainda estávamos em pandemia, só que já era início de 2021. Então, a previsão dos eventos já estava começando a querer voltar, né? A partir de março de 2021, por ali. A gente tinha a previsão de os eventos começarem a acontecer com mais frequência. E eu precisava também estar perto do meu filho, né? Acontece que quando eu fui para Maringá... Duas pessoas importantes e que precisam de você. Eu ficava, tipo, três dias em Maringá, voltava, via um pouco minha família aqui, meu filho. Depois eu voltava novamente para lá ajudar ele por mais um período, né? Antes de decidir trazê-la para cá. E aí, nesse período, eu levei o violão. Porque eu falei, nossa, eu estou há tempo sem cantar. E eu canto para tantas outras pessoas. Faço show e tal. As pessoas apreciam o meu trabalho. Por que não eu cantar com a minha mãe, né? E dessa vez que eu fui, eu levei o meu violão. Aí eu descobri a musicoterapia na vida dela. E na minha vida também. Porque foi uma outra forma que eu descobri, de repente, de um músico ganhar até dinheiro com isso. Porque a musicoterapia, ela hoje já é um tratamento abrangido, inclusive, pelo SUS. Como uma medicina alternativa, uma medicina complementar. É mesmo. Assim como fisioterapia é uma medicina complementar para recuperação. Música é maravilhosa. Você está entendendo? Então, a música, ela abriu caminhos, abriu portas para que todas as outras coisas entrarassem. Como amor, carinho, afeto, empatia. E a necessidade de buscar aquela melhora dela cada dia a mais. Então, quando eu cantei com ela na primeira vez lá em Maringá. Estávamos, a gente, numa distância como essa, assim, sentados no sofá. E eu cantei uma música religiosa. Que ela gosta muito, né? Ela sempre foi muito católica. Então, ela conhecia todas as músicas da igreja. O que eu conhecia de repertório antigo da igreja foi por causa dela. Que ela tocava violão na igreja e tal. Ah, ela tocava violão? Ela tocou violão em ministério. Muitos anos. Mas ela já tinha uma certa intimidade com música, né? A música já tinha um caminho próprio dentro dela. Assim como tem em mim, como tem em nós e como tantas outras pessoas têm a música como uma magia dentro de si, inexplicável. E esse dia foi um dia inexplicável. Foi um dia surreal. Porque a gente cantou músicas e ela já estava numa fase bem apática. Ela ficava assim. Se você deixasse ela no sofá sentada, com a televisão desligada, ela ia ficar o dia inteiro. Até hoje isso acontece, né? Mas como nessa época ela já estava mais apática ainda. E aí eu cantei pra ela. E aí foi um transbordo de alegria e de emoção. A gente chorou muito. A gente se emocionou muito. E aquilo foi um marco. Foi um divisor de águas na nossa vida. Porque eu pensei. Eu dou conta de fazer isso dentro da minha casa. Dentro da minha cidade. E eu queria trazer ela pra perto pra eu conseguir acompanhá-la. E assim o fizemos. Quando nós viemos pra Almoarama. Eu trouxe ela pra Almoarama. Eu tive a sensação de que nós em algum momento iríamos falhar. E talvez por essa insegurança nós procuramos casas de repouso. Eu percorri por todas as casas de repouso de Almoarama. Só que eu decidi. Ficou na minha mão. Porque olha, Victor. Você pode escolher ficar com ela. Mas pode escolher. Você não vai ser julgado por colocarmos ela numa casa de repouso. E tudo bem. E aí eu decidi. Eu falei. Pelo menos um ano eu preciso. Como dignidade. Como obrigação de filho. E aí eu trouxe ela pra morar comigo. Aí começamos todos os outros tratamentos. Eu quero ouvir esse louvor. E na verdade é um louvor, né? Vamos ouvir esse louvor então. E depois a gente volta a conversar. Essa música aqui, ó. Eu não lembro o nome do cantor. Isso comoveu muito ela quando o Victor tocou, cantou pra ela. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. A verão milagre dentro de mim vem trazendo um rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre e estou aqui. Bom, o Victor cantou então, esse louvor lindíssimo, muito bonito e eu conheço também. Mas vamos acompanhar um vídeo dele com a mãe. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre e estou aqui. Fala um pouquinho desse vídeo, Victor. Então, esse vídeo foi o da situação em que eu mencionei anteriormente, que foi onde a gente transbordou de emoção. Isso é lá em Maringá, quando eu estava lá auxiliando o meu irmão, antes de virmos para o Alborama. E da primeira vez eu não filmei, né? Foi ainda mais emocionante que esse vídeo. Que pena que não filmou. Muito mais, porque eu também chorei, horrores. Mas esse vídeo retrata bem parecido como foi a primeira experiência com a musicoterapia. Desde então, toda semana, três vezes por semana, eu estou cantando com ela. E aí, eu tenho feito esse trabalho também na internet, que daí as pessoas acompanham a musicoterapia dela. Tem sido bem interessante. Tem transbordado em várias pessoas também. Agora, já que a gente está falando isso aí, o tratamento, o que mais que ela faz? Olha, o tratamento hoje, eu vou iniciar agora a hidroginástica, que é muito importante no tratamento de Alzheimer. Nós temos também a fonoterapeuta, que faz a fonoterapia dela em home care. muito importante para também, porque não é só o trabalho da fonoterapia, né? A fonoterapia, ela abrange vários aspectos, desde o ponto de trazer independência mecânica, de comer, de alimentação, de escrita, né? Além da fala, necessariamente, como fonoterapia, né? Isso também abrange um pouco da terapeuta ocupacional, né? Que faz o trabalho de levantar, trocar roupa e trazer a independência dela. A tua mãe, ela troca de roupa sozinha, tudo, se banha? Não, ela precisa de auxílio em tudo. Hoje, ela já tem, ela já usa fraldas, né? Eu auxilio ela na troca. Auxilio no banho. Apesar do banho ter ficado cada vez mais independente, por conta dos tratamentos, ela tem devolvido essa independência de fazer as... Sabe aqueles processos mecânicos automáticos que a gente fazia? E tem aqueles rituais pra tudo, né? A ordem que a gente pega a escova, molha antes ou depois de passar a pasta. Tem todo esse ritual que depois, com o tempo, eu vinha entendendo e, dessa forma, trazendo uma tranquilidade no cuidar. Porque daí, às vezes, quando tira da ordem dela de fazer as coisas, de pegar a escova, aí que ela fica muito perdida, né? E entendendo a necessidade dela, as coisas ficam mais orquestradas, porque é só você levar o instrumento até ela, levar a faca, levar o garfo, e eu faço, ajudo o movimento de pegar, por exemplo, a comida, e ela leva a boca, entendeu? O que não podemos fazer é tirar essa independência dela, como alimentar ela na boca, sabe? Fazer tudo. Fazer tudo pra ela. O que ela precisa é da tarefa diária. É de secar uma louça, é de tentar lavar uma louça, mesmo que mal lavado, mas que a gente lava depois, entendeu? Mas eles têm o tempo deles. Pra não deixar a pessoa inerte, né? Pra não deixar. Então, hoje, uma outra terapia que entrou, a ecoterapia, que a gente faz... Eu acho isso espetacular. Aqui, o Marama, tem o Centro Evoluir. O pessoal pode procurar no Instagram depois, arroba Centro Underline Evoluir, que atende nós lá também, e faz um trabalho muito legal, porque a gente vê o desempenho dela a cada sessão. Ela interagindo com o cavalo, ela interagindo com as coisas... Já no primeiro dia que ela foi, eu já pensava assim, poxa, será que ela vai montar um cavalo? E ela montou com muita bravura, muita certeza do que ela estava fazendo. Nossa, que benção! Segurou e montou e sorriu, sabe? Ela não ficou desesperada, ela sorriu. Ali, por um momento, você vê a tua mãe normal mesmo. Exato. Quem vê a minha mãe... Não estava. Não fala. Se eu levo a minha mãe a algum restaurante, ninguém nunca vai saber. Até depois eu vou passar um vídeo, aquele que eu te mandei, o último vídeo que vai passar, ele demonstra como está a vida dela hoje, depois de todos esses acompanhamentos girarem uma engrenagem. Fazem parte desse tratamento, como eu falei no início, o amor, a empatia, o carinho, a atenção e a paciência, o respeito e a empatia. E também os tratamentos como medicações que ela toma. Uma das medicações que abriu portas para todos os outros tratamentos serem mais proveitosas, as sessões, foi o calabidiol, o remédio à base de canábis. Porque tanta gente é contra. Tanta gente é contra, mas é um assunto que vem tão bem, vem sido tão bem disseminado. Isso aí vai fazer parte do tratamento, isso aí vai ser indispensável. Com certeza. Já é um medicamento que ajuda tantas e tantas famílias, pois já é uma realidade hoje no Brasil. Porque nós temos várias associações, centenas de associações que produzem em grande escala. Tem mais de 50 mil famílias atendidas hoje no Brasil com o remédio à base de canábis. Porque ela ajuda em vários aspectos, né? No depressão, na epilepsia, no autismo, em tantas outras doenças, no Parkinson. Então você vê evoluções em todos esses quadros. Por isso que já tem sido discutido, inclusive no plenário da Câmara, no Senado. Já passou na Câmara dos Deputados e hoje está no Senado para aprovação o projeto de lei 399, que é sobre a regularização, regulamentação das associações e da produção caseira, né? Na produção em casa do canabidiol. Porque abriu todas as portas, realmente, para esses tratamentos. E acaba estimulando, né? Até nós mesmos. Porque dá um pingo de esperança para que nós possamos ir adiante, buscar cada vez mais tratamentos, manter as habilidades que ela ainda tem, manter a vaidade que ela ainda tem, né? Hoje a gente tem... Eu levo ela no salão todo mês para pintar, seja para escovar ou cortar. A gente tem a manicure que vai toda semana em casa, entendeu? Então, essas coisas, assim, ajudam a preservar o que ainda está na essência dela. Então, hoje, quando você olha a minha mãe na internet, você vê a essência dela. A pessoa sorridente, a pessoa carismática, de que ela sempre foi e gostaria de continuar sendo, né? Vamos acompanhar mais um vídeo dela, onde o netinho também está envolvido. Hoje o nosso dia foi muito especial. Nós fomos fazer equitação lúdica lá no Centro Evoluir. E se você gostar desse vídeo, já curta, comenta e compartilhe com alguém. Hoje nós andamos no Cometa, um cavalo extremamente dócil e com uma missão. Servir um propósito maior ainda, o de fazer uma estrela brilhar. Ela respondeu muito bem aos estímulos. E ver o sorriso do profissional não tem preço. Mas o melhor ainda estava por vir. O Rafa teve a brilhante ideia de brincarmos de bola. E olha só! Ela passou a bola várias vezes. E quando a gente achava que ela já não ia mais jogar... Joga, vovamílio! Bastou uma pequena ajudinha e ela joga a bola pro netinho. Que incrível a sua evolução, dona Miriam. Estaremos juntos. Até o fim. Onde o teu filho está envolvido. Meu filho ajuda. Eu estou preparando o meu filho pra quando eu precisar. Se eu precisar, ele vai estar a posto. Pra te ajudar. É bom ele acompanhar um pouquinho a situação da avó também, né? Com certeza. É a lei da semeadura. Sabe? Eu tenho certeza que hoje o que minha mãe colhe se ela colhe os filhos que ela tem se ela colhe as condições que ela tem de graças a Deus de estar aposentada de conseguir manter a casa com o que ela ganha conseguir manter os tratamentos conseguir colocar ainda mais tratamentos qualidade de vida acima de tudo é a lei da semeadura porque ela plantou durante a vida toda dela ela trabalhou muito ela se esforçou muito ela teve muita paciência com os filhos ela lutou muito pelo bem-estar dos filhos então hoje ela colhe então a mesma forma que eu recebi esse amor e esse acolhimento apesar de eu ter saído de casa aos 19 anos e nós viemos nos encontrar agora com a questão da doença não nos encontrar mas nos aproximar novamente e criar esse laço de mãe e filho de uma forma diferente porque quando a gente é criança a gente desobedece a gente pera alta e tudo mais mas hoje a doação é diferente entendeu e essa construção que eu já quero colocar no alicerce da construção do meu filho você entendeu pra quando ele precisar e não quando eu precisar necessariamente é uma brincadeira mas quando alguém precisar exatamente porque a minha mãe é um próximo meu e eu tenho que tratá-la não como a minha mãe de lá de antigamente que eu não a tratava bem digamos assim mas eu tenho que tratá-la como eu gostaria de ser tratado por um próximo ser tratado exatamente entendeu então essa é a questão da empatia a questão da religião também me ajuda muito porque eu sei que eu tenho meu chefe tá olhando tudo que eu faço na frente e por trás das câmeras então a gente tem que tomar muito cuidado pra não se contradizer com espalhar uma coisa e viver outra né e isso traz a minha consciência tranquila e se reflete no cuidado que chega até minha mãe e que transparece ela né e graças a Deus verdade vamos acompanhar o último vídeo ele fez uma seleção dos vídeos e onde que o padre está com ela né sim eu levo ela nas missas periodicamente e o padre deu uma benção especial é o padre deu uma benção especial um abraço padre éder pessoal da paróquia São José Operário padre Machado um grande abraço pra vocês é isso aí padre Machado um abraço pro senhor que Deus o abençoe vamos acompanhar esse vídeo tá melhorou um pouquinho não é feliz né graças a Deus que bom como é que tá as coisas tá tudo bem tá tudo bem né tá vendo mesmo que Deus louvado seja Deus queria nem conversar mas hoje já tá conversando é né que bom vamos pedir uma benção de Deus pra senhora uma benção de Deus vamos pedir Deus abençoa a senhora vamos Deus todo poderoso fonte toda graça e toda benção nós os pedimos a vossa graça sobre esta vossa filha para que possa receber de ti aquilo que ela te espera e que assim com seu auxílio e seu poder pela intercessão de Nossa Senhora seja cada dia mais feliz ao seu lado em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém né Dona Amília vamos pra frente né com Deus do nosso lado Nossa Senhora vamos seguir pra frente né que bom ver a senhora assim feliz viu Deus abençoe e o meninão aqui tá tudo bem tá te respeitando é tá ele é muito arteiro não não é bonzinho né é padre dando a benção pra ela né ela sorrindo eu achei muito bacana os vídeos que o Victor passou pra mim a respeito da sua mãe como que ela está né evoluindo tudo isso é muito importante você faz isso toda semana ou uma vez por mês é olha os vídeos eu tô tendo conteúdo pra soltar todos os dias então tá bom então esse foi o momento que você levou lá na igreja isso exato um dia muito especial tem também já fizemos um ensaio fotográfico de Natal especial ainda não saiu mas em breve eu vou lançá-la no canal no meu Instagram pras pessoas acompanharem também queria estender esse convite pro pessoal acompanhar o meu Instagram é arroba prof. Victor Augusto prof. de professor Victor Augusto você é professor do que? violão? eu fui professor de música antes de entrar a pandemia eu lecionei por música canto técnica vocal e eu ia continuar esse processo depois da pandemia só que hoje o foco é somente em cuidar da minha mãe durante a semana e os eventos de final de semana que daí eu deixo uma cuidadora e vou fazer os eventos vai ganhar os trocos para compensar para compensar e para ajudar no tratamento que não é fácil não é fácil hoje eu já incluo no cachê o cachê da pessoa que vai cuidar subiu por causa disso é verdade bom eu quero agradecer carinhosamente eu que agradeço a sua vinda você contar um pouco como que está sendo o tratamento a tua vida com a sua mãe ela que tem a doença de Alzheimer eu desejo que Deus a abençoe grandemente e que ela venha melhorar a cada dia mais e nós vamos trazer uma pessoa para falar sobre a agoterapia né porque eu acho que a agoterapia é algo muito importante que muitas pessoas não sabem que nós temos aqui em Moarama nós vamos encerrar então nosso quadro com o Victor ele cantando eu agradeço o convite seu você é uma pessoa muito especial já conheço agradeço o carinho da sua audiência que também é muito especial e também da minha audiência que o pessoal interage bastante lá nos stories então quero mandar um abraço para o pessoal que me acompanha e essa música se chama Tempo de Aprender eu fiz no início da pandemia mas ele abrange hoje todo o assunto quando se trata de cuidados e amor pela minha mãe ótimo quando tudo isso for passado e o hoje for só uma história pra contar eu estarei esperando por ti quando o coração chegar ao céu a tua benção logo vai chegar como o sol e eu estarei esperando por ti não tenhas medo de errar não tenhas pressa pra agir até mesmo eu que nunca errei numa cruz morri por ti é tempo de aprender é tempo de crescer eu só te peço um pouco mais de calma eu estou curando sua alma me conte o que aprendeu me mostre o que viveu eu não vou julgar o seu passado não importa se fez tudo errado é tempo de aprender é tempo é tempo de crescer eu só te peço um pouco mais de calma eu estou curando sua alma me conte o que aprendeu me mostre o que viveu eu não vou olhar o teu passado caminharei contigo lado a lado você e eu caminhando você aprendeu eu vou para o comercial e volto na minha cozinha Música 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 Música